E aí galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui eu queria tirar algumas dúvidas de vocês. Muitos dos inscritos começam a fazer ilustrações, fazer manipulações aí e esquecem de configurar o CorelDRAW, tá bom? O CorelDRAW, por mais que ele seja bem fácil de ser trabalhado, ele precisa fazer algumas configurações caso você trabalhe com o mouse, beleza? Então olha só, a primeira delas é que você precisa criar um arquivo de tamanho no mínimo, tamanho A3, de A3 para menor, no caso, o tamanho da folha, no caso, o A2 ainda é maior do que o A3, então você cria um arquivo no tamanho A3, beleza? Outra coisa também, eu sempre gosto de configurar a cor do traçado da caneta ou da baseline, qualquer uma das ferramentas de desenho, para que fique mais fácil da gente ver onde está fazendo cada esboço. E outra coisa também, que vocês podem ver aí, eu estou fazendo a ilustração de um senhor já de idade, onde ele tem bastante rugas, então marcas de expressões. Então é bem importante você conseguir pegar todas essas expressões dele, porque no final vai dar o resultado muito interessante. Outra coisa também, que muita gente deixa a desejar quando está fazendo os desenhos, é fazer a boca de um traço só, os olhos de um traço só, então tudo isso são detalhes que fazem toda a diferença. Então, se você faz a boca, você tem que fazer a parte de cima, colocar cores, fazer a parte de baixo, colocar cores e assim sucessivamente. Outra coisa também, que muita gente esquece de fazer, também são a parte do bigode. O bigode, ele tem fios e fios, tá? Se você não quer trabalhar fio a fio, para fazer a modelagem, você precisa pegar onde tem cada detalhe, beleza? Se o bigode, ele é grosso, você tem que fazer fios mais grossos. A sobrancelha também é bem importante, você modelar a sobrancelha. Então, uma dica que eu dou a vocês, sempre reforço essas dicas. Quando você for fazer o desenho de alguma pessoa, você precisa ter uma imagem com uma qualidade aceitável, para que você possa ver bem os detalhes, principalmente quando a pessoa é de mais idade. Porque isso faz com que o desenho, no final, fique mais parecido. Se eu achar aqui na internet, no meu canal, eu vou mostrar uma foto de como eu comecei a desenhar. Foi o primeiro desenho que eu fiz no Core Down. E para você ver como é a diferença de alguns detalhes que fazem aí no seu desenho. Esse daqui, eu demorei em média, acho que uns 40, 50 minutos aí para fazer esse desenho aí, porque é só o rosto. Então, quando é só o rosto, demora mais ou menos isso aí, seja homem ou mulher, mulher até mais, porque depende muito do cabelo. Se ela tem um cabelo cacheado, a gente tem que fazer fio a fio cada onda do cabelo, você tem que fazer o fio a fio. Beleza? Outra coisa também, que muita gente também esquece de fazer, são os sombreamentos. Como ele tem uma pele um pouco mais morena, puxado por um moreno escuro, a profundidade é diferente. Então, eu fiz aqui, olha só, eu estou pegando aqui, modelando onde tem partes escuras do rosto dele. E essas partes escuras, eu vou colocar no tom mais escuro. E agora, eu estou fazendo aqui, a parte de luz, onde dá mais profundidade ao nosso desenho. Beleza? Outra coisa também, que é muito importante, é você ter a paleta de cores, de pele. Você tem sites aí, que eles geram paletas de cores, mas eu vou estar deixando na descrição desse vídeo, a paleta de cores que eu utilizo. Que é a que eu mais utilizo nos meus desenhos, e sempre me ajudaram aí. E tem também o link em todos os outros aí, vídeos aqui do canal. Quando eu estou fazendo aqui, boné, camisa, eu procuro não encher muito de detalhes, para dar um alívio na vista do cliente. Tá bom? Então, galera, esse tipo de trabalho, eu cobro em média, na minha cidade, no meu trabalho, eu cobro em média R$ 80,00 por pessoa. Isso não quer dizer que você vá cobrar isso aí também. Se você, na nossa cidade, você consegue vender mais caro, você tem que vender mais caro. Se a nossa cidade é o interior, onde o fluxo de dinheiro é menor, você coloca aí de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Então você coloca o valor que você acha o seu trabalho. Beleza? Então, galera, esse aí é o vídeo, né? Só para mostrar a vocês aí um pouco mais do meu trabalho, para divulgar aí nas redes sociais. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam os vídeos, comentem, se inscrevam no nosso canal. Isso ajuda pra caramba. Valeu? Fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.